Olá pessoal, estamos aqui para iniciar mais uma aula, hoje falando sobre o capítulo 9, Propagando Ideias. Aqui a gente vai comentar hoje sobre um assunto muito interessante, que é a propagação de ideias. O que quer dizer propagar ideias? Quer dizer você transmitir uma ideia para outra pessoa. Existem vários tipos de propaganda e várias campanhas, tanto de propagandas como campanhas publicitárias, em que você vai envolver uma venda ou uma compra de alguma coisa. Quando a gente vem observando um panfleto como esse, até 50% de descontos, a gente analisando um panfleto que está sendo distribuído no centro da cidade, ou está sendo colado em uma vitrine de uma loja, ao passar por essa loja, você vê 50% de descontos, chama a atenção de quem está passando. E a intenção de quem colocou esse panfleto ali, um cartaz, um panfleto, um folder, quem colocou ali tinha a intenção de chamar a atenção realmente de quem está passando para que essa pessoa pudesse adquirir um novo produto. Então, propagar ideias, campanhas publicitárias, campanhas de propaganda de qualquer coisa, seja descontos, em vendas, tem essa intenção de fazer com que você vá lá adquirir um produto. Só que isso também traz para a gente algumas coisas a pensar. Por exemplo, quando a gente vê um desconto grande de 50%, traz para a gente uma nova visão. Eu vou comprar porque está barato? Eu vou comprar porque eu estou precisando? Qual a intenção em comprar esse produto? Existem também outras campanhas, não é como essa, que não vende um produto, mas sim uma ideia. A amamentação é a base da vida. Quando você observa um cartaz como esse, você observa também que aí está sendo vendida não um produto, mas sim uma ideia. A quem realmente interessa essa publicidade? A amamentação é a base da vida. Interessa as mulheres, interessa as mamães, interessa a quem está grávida que vai ter um bebê, saber que a amamentação é importante, não é? Então, aí nesse momento você está vendendo uma ideia. O objetivo desse cartaz é de fato isso, tá? Então, com isso a gente analisa dois fatos. Existe a campanha publicitária, tá certo? E existe também as campanhas de propaganda, tá? Em que uma campanha, ó, por exemplo, essa daqui, a amamentação é a base da vida. Você vai observar que aqui a venda é de uma ideia. Já se você volta um pouquinho e você encontra um panfleto desse em um determinado local, você sabe que naquele momento existe a venda de um produto com um desconto de até 50%. Logo a gente percebe que esse gênero textual, ideias, propagandas, ele envolve vendas, não é? E aí, quando trabalhamos com vendas, a gente trabalha também com mídias, tá? As pessoas que trabalham com isso, elas têm um interesse. E é fazer com que a pessoa que está ouvindo tenha interesse em adquirir. Seja um produto, né? Seja um, algo, uma, vamos dizer, um serviço que está sendo colocado ali. Mas que pelo valor dos 50%, interessa as pessoas a comprar ou adquirir aquilo ali. Quando a gente observa esse outro panfleto, é fácil perceber o respeito que temos por você. Aí, a gente vê a presença de um óculos, né? Em que esse óculos, ele deixa, ele faz com que a gente perceba bem nítida a imagem de uma floresta, né? Um campo. E aí, você vê que está meio embaçado aquilo que está fora da lente do óculos, né? Qual a intenção desse panfleto? É fácil perceber o respeito que temos por você. É de fazer com que as pessoas, o consumidor, a pessoa que queira adquirir o produto, perceba que a lente tem uma ótima qualidade. E é interessante você comprar esse produto nessa ótica, né? Então, veja que aí foi uma homenagem da ótica avenida no dia 15 de março, Dia Mundial do Consumidor. E a propagação de ideias, a propaganda, interessa a quem está vendendo, não é? Por quê? Porque vai fazer com que o consumidor tenha interesse em adquirir um determinado produto ou um determinado serviço, tá certo? E aí, a gente tem uma outra imagem. Essa imagem diz, Amigos do Bem, transformando vidas no sertão, certo? Essa imagem vocês têm no livro de vocês também, todas elas estão no livro-texto. E mostra pra gente a venda de um produto 100% solidários, né? Esses panfletos estavam sendo distribuídos em uma aeronave, tá certo? Em que todas as pessoas que estavam ali recebiam esse panfleto no intuito de que comprassem essa castanha de caju. Só que eles davam um foco diferente, certo? Por quê? Porque com a compra dessa castanha de caju, além de você estar comprando um produto de qualidade, você também está ajudando a todas as pessoas que moram no sertão. Então, trata-se de uma ONG, certo? Que desde 1993 trabalham em pró de algumas pessoas, que sofrem com a seca do sertão, tá bom? Então, além delas estarem vendendo as castanhas de caju, também estão passando para o consumidor um ato solidário, fazendo com que as pessoas adquiram no intuito de ajudar pessoas que estão passando por situações preocupantes. Mais uma característica do gênero propaganda. O gênero propaganda, ele possui duas características importantes. A primeira, o humor, né? Como a gente pode observar aqui em um dos panfletos, por exemplo, aqui, você vê que tem até 50% de descontos monstros, aproveite, e tem aí uma figura, né? De um bichinho que está contando, falando para a gente esse aproveite, mandando a gente aproveitar, né? Ou sugerindo que a gente aproveite a oferta. Veja que o humor, ele está presente nesse panfleto de alguma forma, fazendo com que as pessoas olhem com os olhos positivos, né? Além de gostar dos 50% de desconto, também se divirtam um pouquinho com esse panfleto. Aproveitando que nós voltamos para esse panfleto novamente, a gente pode observar o seguinte. Observem que o nome até está bem pequenininho, não é? Eles colocaram o nome até pequenininho propositalmente. Por quê? O que é que está grande aí nesse panfleto? Os 50%. Observem que também a marca do produto está bem nítida aí, o bezinho da brandilê, não é? Que está aí bem nítido no cantinho. Então, provavelmente, esse panfleto está em uma vitrine de roupas infantis, tá? E observem que o 50% está grande para chamar a atenção de quem passa. Então, às vezes, ao entrar na loja, você gosta de uma calça, ou uma bermuda, ou uma blusinha legal, e aí ela está apenas com 5% de desconto. E você pode reclamar. Como assim? Se no panfleto diz 50%, por que ela está apenas com 5%? Aí, né? Eles vão dizer o quê? Está em até 50%, a loja está com até 50%, mas alguns produtos estão com 5%, outros com 10%, e assim por diante. Então, a gente volta para cá. O que é pergunta retórica? É uma pergunta que se faz em um anúncio publicitário, porém ninguém vai responder aquela pergunta, né? A gente entende que é uma pergunta, é um questionamento, porém você pergunta e responde ao mesmo tempo. Essa é a pergunta retórica, tá? É só para animar, de fato, o panfleto, tá bom? Geralmente, uma campanha de propaganda, existe uma diferença entre a propaganda, tá? Uma campanha de propaganda e uma campanha publicitária. O que é uma campanha de propaganda? É quando alguém está vendendo um comportamento ou uma ideia. Como aquele panfleto da amamentação, por exemplo, né? Naquele momento em que a gente viu que o panfleto mostra que a amamentação é importante para a vida da criança, está vendendo uma ideia. E todas as mamães, todas as mulheres, elas vão pensar, vão querer ler e conhecer um pouco mais sobre a amamentação, certo? O consumidor não precisa gastar dinheiro, ele não vai precisar comprar nenhum produto. Essa é a campanha de propaganda, certo? Não está envolvendo aí a questão financeira, a questão do dinheiro. E sim, a venda de uma ideia ou um comportamento, a modificação no pensar. O consumidor, ele não vai gastar dinheiro. Já a campanha publicitária, o objetivo é vender um produto, certo? Seja ele qual for. Então, por exemplo, você ao receber uma vendedora e um produto ali, você vai ter uma campanha, você está participando de uma campanha publicitária. Então, os vendedores, eles fazem esse trabalho no dia a dia deles. O consumidor, ele precisa gastar dinheiro. E aí, traz para a gente uma reflexão. Por que existem as campanhas publicitárias? Porque é interessante a gente ficar sabendo de alguma coisa para a gente ir lá comprar? Sim, a gente gasta muito mais dinheiro ao ouvir uma campanha publicitária e se interessar por um produto, do que realmente você ir comprar algo porque você está precisando. A maior parte do dinheiro que se gasta no centro da cidade são com coisas que você se parar para analisar, você não tem uma necessidade básica daquilo ali. E que são coisas vendidas através de campanhas publicitárias. Essas campanhas, elas têm o objetivo de colocar na nossa cabeça que nós precisamos daquele item para que a gente possa ir lá comprar, dar lucro a lojas, se interessar por algumas marcas e com isso gastar o nosso dinheiro. Trago também para a gente hoje o conteúdo gramatical modo imperativo, dando continuidade aos verbos. Então nós vimos já o modo imperativo, nós vimos o modo subjuntivo e hoje nós vamos ver o modo imperativo. Esse modo imperativo, ele também está muito presente nos textos publicitários, tá? Já que eles solicitam, sugerem, mandam você adquirir um produto. E o modo imperativo, ele tem essa função, né? O modo imperativo, ele se caracteriza por nos fazer, nos ordenar. Ele dá uma ordem, ele sugere, ele faz um pedido, certo? É um modo do mandar realmente, do solicitar alguma coisa. Hoje a gente vai ver que o modo imperativo, ele não possui tempo verbal. Ele se apresenta apenas nas formas afirmativa e negativa. A diferença deles é apenas entre essas duas formas, o afirmativo e o negativo, certo? No modo afirmativo, você está ordenando, mandando alguém fazer alguma coisa. E no negativo, você está dizendo que não. Então, a única diferença do afirmativo para o negativo é a partícula não, ok? Nesse modo imperativo, a gente vai observar aqui também uma grande diferença dos outros modos. Por exemplo, se você analisar aqui essa tabela, imperativo e afirmativo, você vai observar que os pronomes pessoais do caso reto, eles vêm após a conjugação verbal, tá? E que não existe a primeira pessoa. Por que não existe a primeira pessoa do singular na conjugação verbal do modo imperativo? Porque esse modo verbal, ele está falando com alguém. Eu não vou dar uma ordem a mim mesma. Eu vou mandar, dar uma ordem, solicitar ou sugerir para outra pessoa, não é? Então, não há necessidade da primeira pessoa do singular. Nós também não temos aí nem a terceira pessoa do singular, nem a terceira pessoa do plural, ok? Então, como fica o imperativo afirmativo, professora, do verbo gostar? Observem aí. Gosta tu, goste você, gostemos nós. Gostai vós, gostem vocês. Aí a gente vem para o verbo escrever. Escreve tu, escreva você, escrevamos nós. Escrevei vós, escrevam vocês. O verbo partir. Parte tu, parta você, partamos nós. Parte vós, partam vocês. Quando a gente vem analisar o imperativo negativo, a gente vai observar que apenas a partícula não é que faz com que eu deixe de ter o afirmativo e passe a ter o negativo. Não gostes tu, não goste você, não gostemos nós. Não gosteis vós, não gostem vocês. Não escrevas tu, não escrevas você, não escrevamos nós. Não escrevais vós, não escrevam vocês. E o partir. Não partas tu, não parta você, não partamos nós. Não partais vós, não partam vocês. Observem que ele demonstra realmente essa atitude do mandar. Não escrevas. Vá tomar banho. Coma tudo. Então nesse momento em que eu coloco o meu verbo ordenando alguém a fazer algo, ele está então no imperativo, no modo imperativo. É o que diferencia também esse verbo do modo indicativo e do modo subjuntivo. Em que o indicativo é o modo da certeza, o subjuntivo é o modo da dúvida e o imperativo é o modo do impor de fato, não é? Mandar, solicitar, sugerir, pedir algo de fato. E assim nós terminamos a nossa aula de hoje e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.